Música Anda que fosse teu A morte de um soldado Ainda que fosse abril Já é tarde para lutar Para lutar Ai, las mentiras O engano pode sonhar Ai, las glória, glória Que nos faz Ai, que nos faz mentar Música Ainda que fosse grito O lamento que nos faz cantar Ainda que fosse revolta O lamento que faz dançar Que faz dançar Ai, las mentiras O engano pode sonhar O engano pode sonhar O engano pode sonhar O engano pode sonhar Ai, não me diga O enga no vosso unha Ai, nossa glória, glória Ele nos faz Ai, Jesus, voraus me dá